Meu nome é Camila, eu fui aluna da segunda turma da Mentoria Investidor de Verdade e estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu fiquei muito satisfeita com os resultados que eu obtive num curto espaço de tempo. Para mim, mais importante do que aprender a investir foi acabar com diversos mitos que nos são passados desde sempre, como por exemplo, para a gente investir tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, tem que saber sobre matemática, sobre economia e logo na primeira semana a gente põe fim a essas ideias e vê que a gente pode investir de forma rápida, prática e até divertida. A gente riu muito, as aulas são muito leves e assim, a Lu e o Helder realmente facilitam o aprendizado, a gente vê que realmente qualquer um pode investir, claro, tendo as informações bem definidas, um ponto importante, a gente definir logo o objetivo e a partir daí a gente traçar uma estratégia para que esse objetivo seja alcançado. Eu tinha uma aplicação no banco há dois meses e já na segunda semana eu fiz essa aplicação numa corretora, fiz uma carteira diversificada e em dez dias eu tive resultados, tive uma rentabilidade que eu não tive em dois meses no banco. Então eu fiquei muito feliz e fico ali acompanhando de perto, né, que a gente aprende também com uma programação mental, a gente acompanhar aquilo que a gente foca se expande, então acompanhei de perto e é muito, muito bom a gente vê ele diariamente, diferente da poupança, né, que a rentabilidade é mensal, a gente vê outros produtos com rentabilidade diária, com liquidez e a gente vê aquilo ali crescendo diariamente. E a gente tem o desejo de que todo mundo possa ter a mesma oportunidade que a gente, né, eu comecei a dividir isso com os meus pais, com a minha família, os meus amigos e um dia a minha mãe falou assim, que estava muito orgulhosa de mim, de ver que eu consegui romper o que, né, a gente aprende uma vida inteira do que eles mesmos tinham passado para mim e agora eles também podiam aprender um pouquinho comigo, né, então, muito bom, estou muito satisfeita, muito feliz com os resultados que eu obtive até agora. Lu Helder, um beijo grande para vocês, coisa linda!